Música TBO Notícias, a informação com credibilidade Música Muitas pessoas decidem morar em um condomínio residencial ou em apartamento por conta da segurança Só que muitos não sabem das diversas regras e deveres que são necessários cumprir Essas regras são definidas pelo Código Civil, pela Convenção de Condomínio Pelo próprio regimento interno do residencial e por meio de decisões deliberadas em assembleia por todos os condôminos O regimento interno trabalha em conjunto com a Convenção Condominal e paralelamente com o Código Civil também Basicamente o que o regimento interno faz é o que? Criar parâmetros na parte de uso da piscina, uso do salão de festas, horário de obras, horário de prestadores de serviço Ele cria uma série de normativas ali dentro do condomínio para que o morador tenha ciência do que é que ele pode fazer E o que é que ele não pode fazer e dentro de quais horários isso é permitido Além da parte de normativas, ele entra também na parte de penalidades Então o morador que descumpre isso aí, ele tem uma série de penalidades que ele pode sofrer Que vai desde a parte de notificação por escrito, notificação verbal, multas de 50% da taxa de condomínio, 100% E o Código Civil estipula que aquele condomínio que é considerado antissocial, que é aquela pessoa que está sempre dando problema no condomínio O síndico notificou uma vez, duas, cinco, ele pode ser enquadrado como um condomínio antissocial Então ele pode ser multado por multas que vão de 5 a 10 taxas de condomínio Entre as principais regras descumpridas por parte dos condôminos são Barulho fora de horário permitido, uso indevido da garagem e animais de estimação Só que o condomínio também precisa seguir algumas normas O condomínio, a obrigação dele é manter toda a área comum funcionando Então é dar as manutenções devidas na parte de bombas, por exemplo Manutenção de piscinas, manutenção de salão de festas Manutenção de controle de acesso, que é muito importante também Porque um dos motivos que nós decidimos morar em condomínio é principalmente visando a segurança Então a obrigação do condomínio é manter essa parte frontal ali de controle de acesso Com um acesso mais restrito, mais controlado Então o condomínio basicamente ele está, a obrigação dele está Dar a manutenção correta nos itens que tem e prezar pela segurança máxima dos moradores Ou se não, pelo menos a sensação de segurança Outra obrigação dos condôminos é pagar a taxa de condomínio O valor da contribuição serve principalmente para manter todos os serviços que são destinados A manutenção da piscina, área de lazer, serviço de segurança, limpeza, manutenção de portões, entre outros O condomínio ele é instituído, é aprovado um valor em assembleia Certo? Que na verdade é como se fosse uma previsão É uma previsão do rateio de todas as despesas que serão necessárias para manutenção do condomínio Então aí a partir do momento que há essa instituição desse valor, ela torna-se obrigatória E quem deixa de pagar pode ter consequências A reforma do Código de Processo Civil trouxe uma melhoria favorável ao condomínio A taxa condominal passou a ser um título executivo, extrajudicial Então não há mais a necessidade de que entre com uma ação de conhecimento Que passe por todo o trâmite processual para enfim obter uma sentença Então hoje já é possível que execute esse título e o condomínio seja citado, intimado A pagar aquele valor, não pagando, aí pode vir a recair sobre o imóvel Penhora, bloqueio ou até mesmo conta corrente Então assim são algumas consequências que hoje contribuem para que a taxa seja adimplida em tempo TBO Notícias, a informação com credibilidade